Olá a todos, eu sou a Cris do blog Diário da Cris e este é o meu canal. Neste canal eu falo sobre livros e de vez em quando sobre maquilhagem. Portanto, se gostas destes dois temas, subscreve o canal. Eu também tenho um blog, que é o blog diariadacris.wordpress.com que serve para me acompanhar mais diariamente e também me podes encontrar no Twitter, no Goodreads e no Instagram. Portanto, segue-me aí para muitas mais novidades. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! E aí